Eu só queria fazer isso, e se não tivesse isso, que é o mundo que acabe. Um dia um amigo falou, ah, tô com um projeto no Minecraft, bora fazer então, quero aprender Java. Na época, minha mãe, a gente descobriu que ela tinha câncer de pâncreas. Na verdade, o acidente foi tipo um mês depois de meu avó falecer. Aí eu comecei a conhecer o pessoal do Minecraft. O Tommy, na altura, falou da academia, e eu fiquei assim, ok, vou fazer o desafio, que tem um desafio. Aí quando eu recebi a ligação, ele disse que era pra estar aqui, e aí eu disse, ok, eu tô indo aqui do Brasil, tô saindo daqui agora. Entrei no site na hora, comprei a passagem, comecei a vender as coisas na casa. O meu tempo pra segurar aqui era basicamente pra fazer academia. Mas se você não ligar, você dizia, eu, Matheus, não vai ser... Não vai, eu só queria fazer isso, e se não tivesse isso, que é o mundo que acabe. E agora eu tô pensando, como que eu não pensei em nada? Que loucura. Eu me lembro muito do dia que eu vim pra cá, eu não tava achando o lugar. Aí eu ouvi a música do Star Wars, aí eu falei, ah, é. Aqui era um fluxo de desafios, como se eu estivesse numa montanha russa. Parece que o mundo lá fora não existe, e que o mundo é aqui. Fazer eu esqueci basicamente todos os problemas que eu vivi. E tá tudo passando muito rápido. Eu só quero ter um botão de pausa e poder parar aqui e ficar. E naquele momento eu parei e pensei nisso, até agora, ai. E foi justamente a escolha de vir pra cá, de entrar na academia, que me deu um rumo. Fez encontrar algo que eu amo, que é o código. Fez encontrar pessoas que se tornaram minha família. Fez eu conhecer o meu próprio eu também. Minha mãe e minha avó. Terem muito orgulhosos.